Maria! Viva! Viva Jesus! Viva! Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e por paz se importar Cura-me as feridas do meu caminho Despreço fogo e pisar Mesmo feridos escolhendo Mesmo a passar Se ficaram mágoas em mim Mantir no meu coração Já em seu fim sofrer Peço que não Despreço fogo e fogo na dor Me alegria ao mesmo amor Despreço fogo e me amar Junto a Jesus Junto a Jesus Nosso causa pelo de Deus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Na minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Na minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim E grande Grande a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura pro corpo E pra alma A salvação 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 Pessoa A salvação Cuida do meu coração, da minha vida Do meu destino, do meu caminho Cuida de mim Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?